Eu gosto assim, ó, tá vendo? Ó, da loba, da lupo, né? Ó, vamos ver se aqui não é original, ó, ó, o lupo aqui certinho, mas vai que eu vou só não ver se meter aqui, desligou, ó, etiquetinha, ó, e você vê a qualidade do material, pode ter uma branca que tava bonita, pode ter... Ah, não, tudo a mesma cor, porque assim, não tem essa, né? Tem que ser os tamanhos que tem lá, mas eu gosto, ó, tá vendo? Ó, do original, ó, como é que vem a embalagem, vai procurar na loja, no soque, ó, mas isso aqui é assim, a coleção do ano passado, ano retrasado, aí eles vendem lá, ó o blazer que pagou 50 reais, Ela tá trabalhando 50 reais, o blazer Cadê o... aqui, ó, esse aqui foi 60? Foi 60, né? É 60 reais, ó A qualidade Aqui é frio, ó, ó, os detalhes Então, por que que a gente foi lá no braz? Isso, Tia, isso aqui já foi mais caro, né? É Isso aqui acho que foi 30 e poucos Mas mesmo assim, ó, a blusinha que eu paguei é 20 reais 20 reais, isso aqui é pra eu trabalhar, tá? É pra eu poder trabalhar, 20 reais, seríssimo Então, compensa, que eu falei pra ela do tênis, né? Ah, você guardou, né? Ah, é, tá aí Seus tênis Ah, não Tira, depois, põe pegar lá pra mostrar pra ela Peraí